Fé mano, fé, muita fé, insista, persista e não desista Amanheceu na quebrada, mais um dia ensolarado, sabadão Kit da Lala, tô bem trajado, muito bem acompanhado, ó xijotão Eu vou sair, dá um rolê de gringo, hoje a noite com meus parça Torrar um, deixar fluir, trocar o papo com os camarada Na mesa é só uísque, Red Bull e muito skunk de pancada, não dá nada Foi não dá nada Mais uma vez, nós loucos japonês, lembra da última vez, como é que eu fiquei Ó só lembrei, só na mesa tinha três, duas loiras, uma ruiva, duas delas eu peguei Não sei se a minha vida vai mudar, pensei, ó minha hora vai chegar Com muita força de vontade, ajudados de verdade, eu chego lá, nóis chega lá E várias fitas, aconteceu no dia a dia dos moleque Então escuta, esse é o papo acende, o can que acende, o beque Tô no pião com o parceiro verdadeiro de quebrada Sempre cheiroso e feita, já dá as cotas, paga mó rajada Não arruma nada Não arruma nada Eu não vou desistir Pelos amigos que se foram, que se encontram do outro lado e não estão mais aqui Tem que ser, que não ia ser assim Eu só queria jogar bola, entrei na pipa e na escola E nóis aí E ó nóis aí E ó nóis aí E ó nóis aí Que hoje era o futuro Lá eu tenho No carro da hora Trampone Moleque, sou o melhor do mundo Bagulho é sério, eu tinha visto tudo aquilo Tipo máquina do tempo Eu vi acontecer Passou dez anos, quinze anos, monta em pão E nóis aqui, envolvidão, não para de crescer Vou sair um pouco e esparecer Em cima de uma XT É só cabelo voa Boletano na quebrada, nem mó chave Com responsabilidade, nóis nunca tá à toa São meu parceiro de infância no bailão Com a mente a milhão, passando as dificuldades Valeu, me esquece, fica tranquilo Que hoje tu tá comigo, relaxa e curte o baile trocando um papo Fumando beck, daqui a pouco É nóis moleque E nóis moleque na caminhadinha Eu, você e várias mina, a mão só usou trinta graus A P de praia com piscina aquecida Skunk é muita brisa de sofrer, eu estou legal É nóis que tá com dinheiro pra gastar Iate em alto mar e elas pagam a maior madeira De longe vejo as viaturas já pousadas E dizendo esses carinha devem ser dono de biqueira Se liga no meu papo eu vou dizer Tem pra mim e pra você, vamos só progredir Dinheiro é mato e adianta um grande lado Mas se não for bem usado pode chegar o seu fim Eu vou dizer, vou dizer pra você A caminhadinha é sinistra Aproveite a sua vida Com a sua família e com a sua filha Vou dizer pra você A caminhadinha é sinistra Os irmãozinhos que estão do outro lado Que estão trancar piado Então se liga na minha rima Os molecote que tá na vida errada Pode ser que eu esteja errado Mas repense a sua vida sem caô Sem caô Olha eu te dou um papo reto Se tu quiser me criticar Aí negui pode pá Eu corro pelo certo Sem caô Então preste atenção Nós crescemos na favela Aqui não tem comédia Safado vacilão Nós crescemos na favela Aqui não tem comédia Safado vacilão Pega a visão, meu irmão Pega a visão Meus mandamentos Tá vindo daquele jeito pesadão Pesadão é o primeiro Vai vendo Mandando todos os seus mandamentos Vai vendo Mas gasta folga mesmo Tá nem vendo É mesmo? Porque no instante é os melhor que tá tendo Neguinho eu não tô nem vendo Mas é assim pode vir Não vem querer se empatizar pra mim Oi assim Protejo minha quebrada até o fim Eu nem vi Porque hoje o couro tá comendo Neguinho eu não tô nem vendo Se é pra folgar pode pá Tu me inveja mas vai lá me acessar Olha lá Meu vulgo agora eu vou te citar Pode pá É o MC Alain Zeele Alain Zeele Sem violência mané Os mais forte guerreiro tá de pé Qual que é? Meu carro tá lotado de mulher Né? Né? Bota a cara num 5-7 E não se mete Eu não me iludo com o mundo A terra já tá criando um tumulto absurdo Já tem mais de um milhão de vagabundo Caralho Mas peça a Deus pra me ajudar Não pagar nada Sonhar infelizmente É quente Muitos mano diz que é chapa quente Pra gente Só quero ver se bate de frente Bandeite Bandeite Em Deus eu busco forças pra lutar Neguinho então pode pá É Tony Country Já foi passado os mandamentos Eu já falei que a bala come O couro come se cair pra dentro Oh 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 É Tony Country Já foi passado os mandamentos E se tentar na zona leste pode vir É só cair pra dentro É só cair pra dentro Aê DJ GR Aê DJ Ita Só progresso tá ligado Vamo que vamo Medra é pesada 2020 Já foi Fui Fé mano Fé Muita fé Insista Persista Mais Ára Man乾ite Tischen Fé Nome É Poxa Maine Pedminded Fal Sa lust De